Você está pronto para transformar sua vida e desvendar os segredos da prosperidade? Você está pronto para levar sua riqueza e abundância para o próximo nível? Se você respondeu sim, você está no lugar certo, na hora certa. Imagine-se finalmente no controle total de suas finanças, com dinheiro fluindo para sua vida de maneira constante e previsível. Olá, meu nome é Raziel, e sejam bem-vindos para o Corrente do Código Secreto. Seu bilhete para a abundância. Você vai seguir um processo de três passos apenas. Veja como funciona. Primeiro passo. Obtenha acesso aos nossos sete cursos incríveis clicando no link embaixo. Esses são seus sete cursos que você vai ganhar. O curso O Negócio Perfeito. Valor de R$ 40,00. O curso Dobre Sua Renda Este Ano. Valor de R$ 40,00. O curso Árvore de Dinheiro. Valor de R$ 70,00. Os 13 e-books que você pode copiar e vender. Valor de nosso site de R$ 50,00. O curso Como Responder a um Ateu. Valor de R$ 30,00. O curso As Sete Leis de Noé. Valor de R$ 30,00. O Código Secreto para Ganhar Dinheiro. Valor de R$ 40,00. Esses cursos valem no meu site R$ 300,00, mas são seus inteiramente grátis. Segundo passo. Em seguida, você vai aplicar um segredo super poderoso, detalhado no seu curso, Código Secreto, que envolve enviar esta mesma carta ou este mesmo vídeo via WhatsApp, e-mail, Telegram, e veja sua renda decolando como você nunca viu. Mas isso não é tudo. Aplicando o segredo você vai viralizar a demanda para esses sete cursos. Terceiro passo. Enfia sua mão no seu bolso e faça pics de R$ 10,00 pelo custo da plataforma de afiliados. Teixe-me explicar. Na verdade, esses R$ 10,00 e seu custo da sua plataforma que vai te pagar sua comissão de afiliado de 80%. A plataforma tem custo. Na bomba atômica, existe um processo chamado reação de cadeia. Você vai divulgar para duas pessoas e elas vão divulgar para quatro, e para oito, para dezesseis pessoas, para trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito e assim vai. Cada um que paga a você, você vai receber sua comissão de 80%. E onde você vai ver sua comissão? Na sua plataforma. Como reação de cadeia, o seu corrente poderoso do Código Secreto vai produzir muito dinheiro para você. E não para por aí. Como membro da corrente do Código Secreto, você também se tornará um afiliado, com a oportunidade de ganhar uma comissão de 80% em todas as vendas que você gerar. Isso significa que enquanto você aprende e cresce, também estará lucrando. Esta plataforma vai pagar sua comissão, numa forma transparente e numa forma segura e numa forma automática. A QE-Fi é segura. Mais tarde, você vai entrar na plataforma da QE-Fi e ver todas as vendas que você fez. Lembre-se, a plataforma vai te pagar sua comissão de 80%. Viralizar algo é o nosso código secreto. Imagine as possibilidades. Não apenas você terá acesso a conhecimentos que mudam a vida, mas também fará parte de uma comunidade dedicada a espalhar a prosperidade para todos os cantos, e mais importante, você vai ganhar maços de dinheiro fazendo isso. Porque esta mesma carta vai viralizar. Então não espere mais um momento para desbloquear seu potencial financeiro. Haja rápido. A grandeza espera por você. Invista em seu futuro agora.